Música Fala galera do YouTube, aqui é o Wally e de volta aqui com My Summer Car Bom galera, eu queria explicar pra vocês o seguinte, houve uma atualização do jogo, tá? My Summer Car e eu não lembro a data que foi atualizado, beleza? Mas foi atualizado aí em janeiro, ok? E galera, uma prova da atualização foi isso aqui, olha só o que nós temos aqui do lado Sim, um medidor de energia elétrica, parece que o Electrowage veio pra My Summer Car, não é mesmo? Bom, será que tem como bugar e travar isso aqui galera? É, depois eu tento fazer isso aí Bom galera, eu vou aqui tomar uma água Vamos tomar uma água né, tirar toda a nossa sede Eu vou aproveitar já pra tomar um suquinho, porque o suco tira fome e não sede, pra você ver a ironia disso aqui Eu vou pegar aqui ó, vamos tomar Ah lá, tira fome Tira fome da urina ainda Ok Vamos tomar mais uma dessa aqui Essas garrafas galera, nós vamos utilizar pra encher o Kiyoju Beleza? O legal é que isso aqui dá sede né? Isso é muito interessante Beleza, vamos tomar um restinho de água Tá, urinar Vamos urinar E tomar um, e fumar um cigarro Vou até tomar um banho Ninguém merece né Vai com uma caatinga Enquanto o Mija e fuma e toma banho Olha isso Que situação Acho que fumar tem mais demora pra fazer Pronto E vamos continuar com o nosso Ó, estamos fumando aí Só vai faltar fadiga Mas vamos continuar com a montagem do carro A montagem do carro agora nós vamos pra parte mais legal Que, mais legal não Ó, a parte final Pra chegar Pra montar o motor Beleza galera? Então eu vou pôr essa parte aqui da tela Tá Tá ao contrário Mas isso aqui vai arrumar sozinho Pronto Eu vou colocar aqui galera Esses faróis não tem lado Ok Então já vamos prender esses faróis aqui Aqui, aqui Opa Esse aqui Eu sei que tem parafuso Tá, mas eu só vou prender E colocar uns parafusos A única coisa que não tem parafuso aqui galera É essas lâmpadas de trás Tá Que esse aqui é o lado direito É só encaixar E nós temos o lado esquerdo É lógico Então a parte da lâmpada de trás É a única coisa que a gente não precisa Prender Tá E vou aproveitar aqui E pegar o para-choque da frente Ó Frente E vamos prender o para-choque da frente também Tá Tentando ser o mais rápido possível O mais breve assim Para manter os vídeos curtos Ok Eu lembro que eu deixei aqui A caixinha aqui ó Vou pegar a caixinha Maleta né Na verdade Acho que não é uma caixa Vamos abrir a maleta Vamos ver se eu lembro Acho que essa segunda aqui É o parafuso daqui de cima É Então aqui nós prendemos a tela Tá Eu não sei o nome disso Tá Real E só tem o parafuso de cima E agora A iluminação Eu acho que é o parafuso pequenininho Ou o maior Vamos ver Não é o maior Vou pegar o terceiro O terceiro não O quarto não O terceiro É Boa Olha Travadinha aqui as nossas lâmpadas Beleza Beleza As lâmpadas são duas Dois parafusos Tá Agora se eu não me engano Esse aqui Deve ser Dois Não Tá Quatro Aqui Quatro Quatro a gente prende aqui o parafusinho no para-choque Ah Esse para-choque não vai ajudar nada em para-choque não Porque Se bater com esse carro é triste E já vamos aproveitar para ficar com essa ferramenta Eu já fui esperto por causa disso Que a gente já prende o nosso para-choque de trás Vamos só pegar ele direitinho aqui Galera Eu acho que o jogo ficou um pouquinho mais bonito Tá Na minha concepção Melhor Otimizou sim Tá Na É Percebi que houve uma melhora Em questão de FPS Porque novamente para vocês Eu testei o jogo né Antes de Antes de voltar a gravar Tá Vou testar sim Eu joguei um pouco Andei um pouco de carro Fui na cidade Para ver como é que mudou Algumas coisas Foram alteradas em questão de Adicionadas né Na verdade Outras melhoradas A gente vai vendo aí com o tempo Ainda bem que a série estava no começo aí Ah E vamos pôr agora o nosso Porta-mala É Vamos fazer um pôr O nosso porta-mala aqui Opa Ele abriu Devagarzinho Vem devagarzinho Pronto Agora galera Aqui vocês tem que tomar cuidado Clique com o botão direito Esquerdo Mas devagar Só para abrir Aí E agora vocês vão prender aqui Mas antes galera Eu gosto de fazer o seguinte Eu vou pegar esse aqui Cuidado para não assar a lataria Tá Faço isso com carinho Você vai lá O lado direito Esse barulho não foi da lataria Foi da moto Sempre faz barulho Já coloca aqui Já pega a outra Leva para o outro lado Já amassei Já esses Ai Solta devagarzinho galera Se amassar isso aqui Depois tem que ir lá no mecânico Não é desamassar Pronto Bom Vou pôr só isso aqui galera E a porta da direita Mas depois eu ponho a porta Vamos agora parafusar Se eu não me engano galera Parafusinho menorzinho De todos A gente prende aqui A lateral Aqui E aqui embaixo Aproveitar que a gente está abaixado Já vamos para esse lado aqui Tá Todos os macetinhos Que você não perder tempo nesse jogo Tá E agora vocês levantam E aproximam E vão ter três parafusos desses aqui Para prender na lateral Aqui já foi Aqui já foi E aqui já foi Beleza Falta aqui Aqui Mais um só Então sim galera É muito simples esse jogo Em questão de Ficar montando O problema mesmo Vocês vão ver Na hora que é do motor Pronto Montamos aqui Eu acho que é a mesma chave Aqui no porta-mala Não lembro Não É uma maior Vamos lá Vamos lá Pega isso aqui Vamos pegar essa terceira aqui Vamos torcer para ser a terceira Não Então é a quarta Não é a quarta Vamos tentar colocar essa caixinha aqui Vamos tentar colocar essa caixinha aqui A porta E não vou pôr o capô Primeiro Não vou pôr o capô Porque depois eu não vou conseguir colocar o motor Tá Então eu preciso Primeiro eu coloco o motor Depois fecho o capô Tá Primeira coisa Porque galera O capô Desse carro Desse carro Ele abre Nessa posição aqui Ele abre Daqui Para cima Então eu preciso encaixar o motor de frente Aqui assim Então o capô vai me atrapalhar E a porta da esquerda Eu toda hora preciso ficar Toda hora não Eu vou precisar ficar ali entrando E saindo do carro Para regular o motor Então não é bom ficar com a porta Ficar abrindo e fechando Bom Vocês prenderam aqui os parafusos Basta fechar a porta lá Pronto Só conferir aqui Abriu Fechou Beleza Vamos pôr a porta da direita Aqui que a gente Antes de pôr a porta Eu pulei aqui Vamos pôr primeiro O banco do passageiro Cuidado para pôr o banco do passageiro Os bancos aqui dentro Porque o carro pode voar Vamos pôr o banco do motorista E não esquecemos do banco traseiro Uma coisa que eu fiquei pensando agora Na verdade veio esse pensamento agora Por que na corrida A gente podia tirar o banco traseiro Para deixar mais leve Pronto Todos os bancos são as mesmas chaves Então eu acho que vai ser Vamos tentar a primeira e a segunda Ó Não A quarta Não A quinta Isso A quinta chave aí galera Os bancos da frente Eles tem quatro parafusos Aqui Tem quatro parafusos Então travou Bom Já travamos Aqui que é triste Viu Aqui Então vocês travem aí Os quatro parafusos dos dois bancos E aí o de trás E aí o de trás galera Só tem dois parafusos Tá Que é a parte frontal Beleza Vamos lá Cara Estou montando tudo certinho Para dar errado Isso aqui Não tem como Não Na verdade tem como Sempre tem como No My Summer Car Sempre tem como dar errado Tanto que eu já morri nesse jogo Assim Não joguei muito também Pô O Wallen jogou pra caramba Não Mas o tanto que eu joguei Eu sempre morri aí É Atropelado É Carro que cai em cima de você Capota com a van Na verdade Isso acidenta com a van Pronto Prendendo aqui E aqui atrás Nós temos aqui O parafuso aqui Bem simples E aqui Olha como o carro fica aí Ah uma coisa aqui Que eu devia ter mostrado Eu devia ter feito certinho Se eu vim aqui E clicar aqui Nossa Mano É muito legal esse jogo Já não funcionou No da frente Deixa eu ver aqui Vamos ver se é essa curiosidade O da frente Eu acho que não tem como É Não tem como Opa Tá Beleza galera Vai faltar então Só a porta Da direita Essa aqui Galera Peguem com cuidado Virem isso aqui Porque se amassar Essa é a parte que eu tenho medo Ó Porque não colocou direito Tá vendo Ela não amassou ainda Ó Colocou Agora é o seguinte Eu recomendo vocês Não mexerem nela Se abrir Às vezes ela cai Tá O que eu vou fazer Vou pegar isso aqui Levar lá do outro lado Colocar no banco Aqui bonitinho E vou Uma por uma Acho que é É a quarta Será O duro é O duro é a visão Né Agora O duro é a visão Ó Tá vendo Tá Eu vou tentar abrir Galera Devagarzinho Ai Pera Pronto Tá vendo Tá ali Vou pegar aqui A caixa Devagarzinho Aqui Sem tocar na porta Aqui Acho que foi a primeira vez Que eu abri Sem ela derrubar E parece que o parafuso É bem grande Então vou pegar Essa aqui Ó Olha De segunda Rapaz Vamos travar Essa porta Pra não cair Pronto São Quatro parafusos Dois embaixo Dois em cima E deu certo Ai Que bom Galera Todo carro que eu montei Essa porta aqui Ficava amassada Não adiantava Tá E foi a Um Dois Três Quatro Cinco Foi a sexta Eu vou lembrar Pra pôr a outra Vamos fechar agora Pronto Vamos abrir Olha que beleza Ai Eu tô na frente Pronto Vamos ver se amassou Não amassou Não amassou Passei Passei Galera Bom galera Agora a próxima etapa É fazer o motor Tá Colocar as mangueiras Do radiador O que faltar ali E eu acho que depois Que fizer o motor Galera É Colocar essa porta Aqui E regulagem Na verdade Regulagem Colocar o resto Da carroceria E andar com o bichão Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado por ter Este vídeo Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo Eu já vou dormir Já Mas é isso aí galera Não esqueça De deixar o like Para ajudar Para mostrar Que vocês estão gostando Da série Se inscreva no canal E não esqueça De entrar no discord Beleza É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau